Pimenta Vermelha Cuidado malandro, já vou avisando Quem vai se queimar é você Corta essa nem tempo esse papo Pois se achava que dava, não deu Pior que comer o pão que o diabo amassou Eu vou te lembrar se você já esqueceu É amassar o pão que o diabo comeu Eu sou mais eu Eu sou muito minha Meu tempo é meu Pois eu sou rainha Não estou na vida Pra conversas e afins Sou destemida, mulher aguerrida Malandro segura que eu cuido de mim Eu sou guerreira Eu sou brasileira Eu sou guerreira Eu sou brasileira Eu sou brasileira Se liga Oh malandro segura Tua onda aí Pois aqui o tempero é de entender Pimenta vermelha é da prava Raiz forte que não se acaba Cuidado malandro Já vou avisando Quem vai se queimar é você Corta essa nem tempo esse papo Quem foi se achava que dava, não deu Pior que comer o pão que o diabo amassou Eu vou te lembrar Eu vou te lembrar Se você já esqueceu É amassar o pão que o diabo comeu Eu sou mais eu Eu sou muito minha Meu tempo é meu Pois eu sou rainha Não estou na vida Na conversa Eu sou despreita Mulher aguerrida Malandro segura que eu cuido de mim Eu sou guerreira Oh 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 Eu sou brasileira Oh 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 Eu sou guerreira Oh 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 Eu sou brasileira Eu sou brasileira Eu sou brasileira Eu sou brasileira Guerreira guerreira Muito obrigado, eu gostei, ó Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Que maravilha